A dona de um armarinho é presa na Zona Norte por aplicar golpes usando dados de clientes. Olha ela lá, Priscila de Paula. Uma lojinha simples em Olaria, na Zona Norte. A fachada anuncia consertos de eletrônicos, só que lá, na verdade, funcionava um armarinho. O endereço é destino frequente de entregas de compras feitas online. Tudo com dados de cartões de crédito de clientes que frequentavam o local. Ninguém poderia imaginar ser vítima de estelionato logo ali, mas aconteceu. As pessoas vinham até a loja para poder fazer pequenas compras ou para pedir a impressão da segunda via de faturas do cartão de crédito. Nessa hora, a dona da loja copiava as informações e usava os dados para fazer compras no site de uma grande rede de materiais de papelaria. Os produtos eram entregues aqui e depois revendidos. Rejane Del Bosco Vieira, de 41 anos, é a dona do armarinho. A golpista, segundo a polícia. Ela não se esconde. Nas redes sociais, exibe fotos posando com bebidas alcoólicas. As fotos são públicas, apesar de ela estar respondendo, desde o ano passado, por um outro processo de estelionato. Agora, Rejane foi presa e em flagrante. Ao chegar ao armarinho, a polícia encontrou várias caixas de materiais de papelaria comprados pela internet. Produtos que ela tinha acabado de receber. O material foi apreendido e trazido para a delegacia de Bom Sucesso, que investiga o caso. O delegado responsável disse que os policiais encontraram várias notas fiscais com CPFs diferentes. A dona da loja confessou o crime. Uma empresa estava sendo lesada, já que haviam materiais que estavam sendo comprados no seu site de venda e vários cartões estavam sendo estornados. Um dos serviços prestados por esse mercado era tirar a segunda cópia de boletos de cartões de crédito para os clientes. A autora, a empresária, ela copiava os dados do cartão e com esses dados do cartão que ela obtinha na hora de tirar essa segunda via, ela utilizando ainda de CPF de outras pessoas, obtinha vantagem para aquele local com aquisição de produtos com cartões que não eram dela, cartões fraudulentos, e depois revendia com lucro no mesmo local essas mercadorias. Detalhe, Rejane confessou o estelionato, mas usou a pandemia do novo coronavírus para justificar os golpes. Ela criou transtorno para diversas pessoas, para as pessoas donas dos cartões, que podemos deduzir, por ser pessoas humildes, que precisam de um local desse para pegar um boleto de segunda via, dificilmente vão ter condições de cancelar ou estornar uma compra já feita, e da própria empresa também, que é onde foi feita a compra, que também acaba tendo que ressarcir depois a empresa e fica no prejuízo após entregar o material. Presa em flagrante, Rejane passou a noite na delegacia. Na tarde desta quinta-feira, ela foi levada para uma audiência de custódia para definir se vai responder ao processo em liberdade. A pena para o crime de estelionato pode chegar a cinco anos de prisão.